Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Sã Maria É necessário passar por aqui, passar pela minha casa Faz da minha casa, Sã Maria Senhor como tu me pede de viver eu, sendo tu judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Senhor como tu me pede de viver eu, sendo tu judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam Bom dia povo de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Que o Senhor encha a sua vida de paz, de alegria, de saúde De bênçãos gloriosas Deus te abençoe Quero começar pedindo para você se inscrever aqui no canal Também para você compartilhar esta mensagem e esta oração Com pelo menos 10 pessoas Por favor, coloque nas suas redes sociais, envie o link Essa mensagem vai alcançar corações que estão precisando ouvir a palavra de Deus Amém, amados Muito bem Vamos trazer hoje uma palavra gloriosa de Deus Como é toda a palavra do Senhor para a sua vida E nesta palavra Eu tenho a passagem bíblica Primeiro de Isaías 54, 17 Nós, crentes, gostamos muito dessa palavra Essa palavra, ela fala muito profundamente em nossos corações Porque ela diz que não prosperará Nenhuma ferramenta forjada contra ti E toda a língua que se levantar contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E a sua justificação que de mim procede Diz o Senhor Essa palavra está dizendo que Todas as pessoas que tentarem te acusar Todas as pessoas que tentarem contra a sua vida Contra a sua moral Contra a sua integridade Moral, física, espiritual Não vão conseguir Alcançar nada Porque a palavra de Deus garante proteção de Deus Deus ama os seus filhos e filhas E faz tudo que for preciso para protegê-los Para guardá-los De todo o perigo, de toda a maldade De toda a enfermidade Veja outra palavra poderosa Números 23, 19 A palavra diz Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Porventura Tendo ele dito não fará Ou havendo falado não cumprirá Aqui está uma afirmação Do poder de Deus A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo Então aquilo que ele prometeu Ele vai cumprir Uma reafirmação do cumprimento das promessas De Deus em sua vida Na minha vida E isso enche os nossos corações de alegrias Josué, capítulo 21, versículo 45 De todas as boas promessas do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Na caminhada da vida do crente Acontecem as promessas de Deus E muitas vezes Essas promessas Vêm marcadas pelas vezes A tristeza A falta de fé A desesperança Quantas vezes Eu e você Não pensamos que Deus Tinha esquecido de nós É verdade ou não é? Ah, Deus não olha mais pra mim Deus não liga mais pra mim Muitos dizem Deus tem tantas coisas Para se preocupar Como é que ele vai se preocupar Logo comigo Que sou tão pequenino Não sou nada Mas não esqueça Que Deus é fiel Na estrada da vida Muitas vezes Esquecemos Dos nossos sonhos Largamos ele lá atrás A margem do caminho Pensando Não, não dá mais A minha idade está avançada Assim pensou Abraão Não vai dar mais Certamente Davi também pensou Nos 17 anos de peregrinação Fugindo de Saul e seu exército Mas Deus é fiel Fiel para cumprir Na mim e na sua vida Tudo aquilo que ele prometeu Essa mensagem de hoje Antes da oração da manhã É pra reafirmar As promessas de Deus Em sua vida É pra dizer que Deus Ele não é homem Para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Daquilo que ele prometeu Então logo então Ele vai cumprir Aquilo que ele disse Que cumpriria na mim Na sua vida Aleluia Grande Que agrada a Deus Porque sem ela Ninguém consegue Agradar a Deus Então mantenha a sua fé Crendo que Deus Vai chegar com providência Crendo que Deus Vai entrar Com aquela provisão Que você está precisando Que você está pedindo Ah Deus Quantas vezes Nós pedimos E até paramos De pedir Acreditando Que não adianta mais É como se não Ouvíssemos a sua voz E não pensássemos Que o Senhor Estaria providenciando Entregar em nossas mãos A vitória Senhor Oh Pai querido Deus amado Nós amamos O teu santo nome Louvamos O teu santo nome Agradecemos Deus Por tudo que o Senhor Tem feito Louvamos o teu nome Pai Obrigado Senhor Obrigado Pai Por tudo que o Senhor Tem realizado Em nossas vidas Porque grande Maravilhoso Eterno E poderoso É o teu santo nome E hoje nós queremos Fazer uma oração E nessa oração Nós queremos dizer O quanto Nós te amamos Deus Senhor A nossa oração Hoje Começa por agradecer Agradecer Pai Pelas maravilhas Que o Senhor Tem realizado Em nossas vidas Agradecer Pai querido Deus amado Porque a tua mão Tem estado Estendida Para nos socorrer É Deus O teu olhar Cheio de misericórdia Tem contemplado A nossa fraqueza A nossa pequenez Tudo aquilo Que nós Não sabemos resolver Nós colocamos Nas tuas mãos E esperamos A tua provisão A tua providência E o Senhor Tem chegado Com essa provisão Essa providência E nós agradecemos Deus Obrigado Senhor E nós queremos Pedir por todos Que estão Assistindo Essa oração Essa mensagem E sabem Da tua fidelidade Do teu amor Para com cada um De nós Obrigado Senhor Atende Deus O clamor Do teu povo Enche Deus O teu povo De alegria Tu sabes Pai querido Quantos corações Estão nos assistindo Pai E precisando Deus Mais do que nunca Ouvir a tua voz Encher do teu Santo Espírito E viver a alegria De ter o Senhor Jesus Presente na vida Pai Eu peço Visita Senhor Com provisão Com providência Cada um Dos teus filhos E filhas Que tem nos acompanhado Que são inscritos Neste canal Que compartilham Senhor Esta oração Esta mensagem A cada manhã Abençoa Deus Teus filhos Poderosamente No nome de Jesus Dá a todos Pai A alegria De viver Na tua presença E ser Deus Agraciado Com a tua bondade Com o teu amor Com o teu carinho Abençoa Deus Os nossos Dizimistas Ofertantes Teus filhos E filhas Que sustentam Esta obra Com tanto amor Derrama do teu Santo Espírito Sobre suas vidas Deus Atende as petições Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Teus filhos Que tem negócio Com esta obra E sabem que ela é tua É do teu coração Abre as portas Deus Para abençoar Aqueles Teus filhos E filhas Que pedem oportunidade Para ajudar A casa do Pai Para ajudar A igreja Pão da vida Senhor Todos que oram Por esta obra Sejam abençoados Pelo teu poder E nós agradecemos Por tudo Muito obrigado Meu Pai Grande Grande é o teu poder E a tua misericórdia Amém Amém queridos Deus abençoe Sua vida Vamos nos encontrar Daqui a pouco No culto do lar Quero aqui Quero aqui deixar Um beijo Em cada uma Das nossas Rubelinhas queridas Agradecer a Deus Por você E pedir a você Que inscreva-se No canal Compartilhe Esta mensagem Com esta oração Você vai estar Edificando Vidas Gerando vidas No coração Daqueles que estão Desesperançados Beijo no coração Muito obrigado Em nome de Jesus Espírito Santo